Olá pessoal, estamos aqui para falar sobre mais um produto da Cômica e hoje eu quero apresentar para vocês os microfones de lapela V01 e aí nós temos algumas variações de modelos. Basicamente nós temos dois modelos, que é o SP, que é esse que eu tenho aqui na mão, que é para smartphone e o CP, que são esses que vocês veem as caixinhas aqui, que a diferença, o CP você vai usar com os smartphones, alguns smartphones mais antigos e também com câmeras DSLR, com a GoPro, mas aí você precisa de um adaptador da GoPro para poder entrar com esse conector P2 TRS. E a diferença entre o CP e o SP é exatamente essa, ela está no conector P2. Para smartphone você tem esse conector TRRS, que você tem um anel a mais, você tem uma divisão a mais no conector em relação ao TRS. Esse é um microfone de lapela omnidirecional, todos eles vêm com o windscreen, um windscreen super bem acabado, ele tem uma proteção de borracha que serve como uma guia e uma proteção aqui ao microfone. Então isso também garante que você colocar e tirar o windscreen do microfone não vai deteriorar o seu windscreen e com o tempo você perder o windscreen. Também ajuda a manter mais firme o windscreen no microfone por causa desse atrito da borracha, que ele fica bem preso no microfone. Então o tira e põe do microfone, seja em você mesmo ou em alguma pessoa que você vai microfonar, evita que você perca o windscreen toda hora. Esse é o mesmo microfone que eu estou usando, então a qualidade do áudio você já pode perceber enquanto durante esse vídeo. E aí nós temos tanto na linha SP quanto no modelo SP quanto no modelo CP, nós temos algumas diferenças quanto ao tamanho do cabo. Esse aqui, ele é um cabo de 2 metros e meio, e daí você vê que eu tenho o CP também com 2 metros e meio e uma opção com 4 metros e meio. Esses são os modelos que nós estamos trazendo, que nós estamos comercializando. Existe ainda um modelo com cabo de 6 metros. Particularmente, eu acho que 6 metros no cabo de um microfone de lapela com o conector P2 é muito perigoso. Mas se você tiver necessidade para um cabo desse tamanho, faça contato com a gente que nós podemos trazer esse modelo especialmente para você. E está aí, gente. V01 SP e CP da Comica. V01 SP e CP da Comica.